Na época eu tive que trocar, aí eu peguei as mensagens de toda rapaziada e explanei no vídeo. É mesmo? Xingando pra cá, e aí ainda ameacei, falei, no próximo, e eu tô sendo bonzinho, no próximo eu vou pôr nome, foto e número. Caralho! Mas assim, eu troquei de número mesmo, né? Mas eu fiquei ainda uns três dias com esse, e deu uma seguradinha, a galera deve ter ficado em choque. Porque os caras não entendem, mano, tipo, beleza, o cara tá lá brincando na cabeça dele, mas se eu fosse um puta babaca, eu podia até processar o cara, mano. Com certeza, com certeza. Ah, mas é molecagem, né? É, é molecagem, óbvio. Pra dizer que você é merda, você nunca fez. Então, mas aí você pega um cara que não tá nem aí pra molecagem, o cara tá com processo. Então a galera, é uma forma também de conscientizar, tipo, mano, não fica incomodando os caras. Mano, é que é uma coisa muito tua, né, cara? A nossa vida, por exemplo, no Pânico, o meu prazer à tarde era ficar, eu, o Daniel, até o Emílio, o Carlinhos, uma época, dando trote nas pessoas pra ter no programa. Eu ligava pro Jô. Mas tomaram um monte de processo. Isso já faz desde boi na linha. O Rubinho me deu. É o carinho triste que ele fez, né? O Rubinho me deu. Mas eu já liguei. Isso desde boi na linha. Uma vez, o Roberto Jefferson, na época, acho que foi em 2004, isso aí, que ele denunciou no Mensalão e tal, e ele foi no Jô Soares. Ele foi no Jô Soares, o Roberto Jefferson, e bombou essa porra. Ele no Jô. Ele cantou e o caralho. E aí, meu, no dia seguinte, o Daniel vira pra mim, o Zucco, e me fala assim, Bonitão, arrumei o telefone da casa do Jô. Nossa, velho. Aí eu falei, nem fodendo. Vamos ligar pro Jô? Liga aí. Bicho, tá na internet essa porra. Eu vou olhar. Aí eu falei assim, alô. A gente até brinca até hoje. Alô. Eu, fala, Jô, beleza? Ganhar. Falei, é o Roberto. Ô, Roberto. Ele cai que é o Roberto Jefferson. Foi bom lá, Jô? Então, cara, passar trote, todo mundo... Claro. Infelizmente, hoje... Não, mas hoje, infelizmente... Não, hoje esquece. É, porque tem o número que o cara vê. Nós somos da época do caralho. Ligar, o cara não sabe que não tem bina. A agenda era de papel, cara. Não, você ligava, porra. Vazou o número, pô, faz um pix. Não fica dando trote hoje em dia, né? Já aproveita e já manda... Já é. Manda cem reais. Ó, vou até dar um vlog pro seu Constantino. A gente ligava direto pra ele, só pra irritar ele, tá? Com o Constantino, a gente boa demais, cara. Constantino, um cafezinho chamado Jovem Pan. Puta, o Constantino é maravilhoso. Alô? Alô? Botava até rápido na Jovem Pan, tinha esse trote. Alô? Tem açúcar? Tem. Tem café? Tem. É... Tem pão na chapa? Tem. Tem não sei o quê? E açúcar? Não, o açúcar é de graça. Então, me vê dois quilos. Cara, toda hora a gente falava isso no café. E no café tem açúcar? Tem açúcar. Então, quanto é o açúcar? Não, o açúcar é de graça. Então, me vê dois quilos. Cara, a gente ligava... É muito bom. Cara, a gente ligava pro cara, caralho, muito fazendo isso. E gravava todos. É, mas vocês faziam muito a boi. Um que é maravilhoso, o véio, ligando de um boi na linha pro... A Marcenario desliga a cena. Ah, é clássico. É um maravilhoso clássico. Na rádio tinha um... Eu lembro que eu sempre... Era a pegadinha do... É o Moção? Moção. Moção maravilhoso. Muito bom. Arthur Fome. Maravilhoso. Respeta a polícia. Respeta a polícia. Tem as pegadinhas muito boas. Muito boa. Antigamente na rádio tinha muito mais. Houve Eloísa Pedmacado. Você podia zoar com você. Você podia brincar. Hoje em dia você não pode fazer isso. A gente ligava pra Argentina. A gente ligava pra Portugal. A gente ligava pro inferno, irmão. Zoava o capeta. É, trote é uma das coisas mais legais. Eu vejo meus filhos hoje brincando de trote. Eles fazem. É pior que os caras que me ligavam nem tentavam dar o trote. Isso que era foda. Nem tentavam me zoar. Só ligavam pra encher o saco. É. De olho. É, entendeu? Se fosse assim... Pô, eu me digo... Quando eu caio de verdade em trote, igual eu já caio em vários no Meirelles, eu acho sensacional. Não, não, não.